E aí, preparados para mais uma sessão Rebolina? Só música fina, tem reggae, tem, tem hip hop, tem Tem breaks e dubstep? Também tem Tem dragon and bassy? Tem pois Vai ter o Xoxes e o Amostras, dia 19 de outubro no Spot Club em Vila Nova de Santo André, tua zona industrial Vemo-nos lá Spot Club Good Vibes